Olá, queridos amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus a todos, sejam bem-vindos a mais um Semeando a Palavra. E hoje nós iremos fazer uma reflexão sobre a leitura que se encontra no livro, no Evangelho de Lucas, aliás, Evangelho de Lucas capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Depois disso, designou o Senhor ainda setenta e dois outros discípulos e mandou-os dois a dois adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Diz-lhes, grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe, que mande operários para sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saldez pelo caminho. Em toda casa em que entrar, te dizei primeiro, paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrades e vos receberem, comei o que se vos servei. Corai os enfermos, que nem houver, e dizei-lhes, o reino de Deus está próximo. Mas se entrades em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas suas praças, dizei, Até o pó que se nos pegou da vossa cidade, sacudimos contra vós. Sabei, contudo, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que o Senhor quer nos dizer através do Evangelho de hoje? Quando Ele envia os 72 discípulos, além dos discípulos, Ele enviou outros. Esses outros somos nós. Somos nós. Cada um de nós que acreditamos também somos enviados em missão. A missão é consequência da fé. Não é uma missão solitária. Por isso Ele nos envia de dois em dois. Pois o próprio Jesus diz, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Ali carregamos conosco uma palavra que não é só nossa, mas é a própria igreja que caminha conosco nessa missão. O Senhor quer nos dizer que devemos rezar para que Ele provencie mais operários para a sua Mestre. O Senhor vem nos dizer através dessa leitura, desse Evangelho, que nós encontraremos dificuldades, hostilidade. Nem sempre seremos bem aceitos, bem recebidos, mas precisamos estar preparados. Ele quer dizer também que nós devemos levar somente o essencial. Nada de extravagância, mas o essencial é estarmos munidos da palavra, estarmos cheios de fé, coragem, de ousadia, de alegria. Aquilo que é essencial para a evangelização. Precisamos manter o foco, não nos distrair. O cumprimentar no meio do caminho significa não se distrair com nada, mas mantermos foco na missão. Precisamos ser pessoas que levem a paz, que anunciem a paz, que desejem a paz para aquela casa. E é interessante quando Ele diz que se aquelas pessoas, se ali houver um homem pacífico, a paz descerá sobre aquela casa. Se não houver, Ele é tornada para vós. Para dizer que a paz não acontece somente da parte de quem deseja, mas também de quem acolhe. O essencial também nessa leitura é que nós precisamos estar sempre levando a mensagem de que o reino de Deus está próximo. para dizer assim, Jesus está aqui. A cada uma daquelas pessoas que foram alcançadas pelo nosso trabalho, pela nossa evangelização. E é interessante dizer que a nossa missão, ela não acontece somente quando houver esse trabalho comunitário, de evangelização, mas a cada dia na nossa vida, todos os dias, somos enviados a evangelizar, levar a boa nova no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Em todos os lugares onde estivermos, nós somos ali, nós estamos ali na nossa missão também de evangelizadores, levando Jesus, não somente através da palavra, mas através do nosso testemunho. É isso que o Senhor vem nos falar também nesse dia de hoje. que precisamos fazer a nossa missão como filhos amados de Deus que somos. Hoje também é dia de São Jerônimo, um santo que deu a sua vida, grande parte da sua vida, para que hoje nós pudéssemos também desfrutar da Sagrada Escritura, pudéssemos ter o conhecimento que temos e assim, munidos desse conhecimento, possamos ir ao mundo, evangelizar, possamos levar a palavra de Deus para as pessoas. Que maravilha! Que bênção! Que graça! Precisamos fazer a nossa parte. São Jerônimo fez a sua parte, contribuindo com o seu trabalho maravilhoso. Precisamos fazer hoje a nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique com Deus. Um grande abraço. amor de Deus. E assim ficou nem o seu trabalho maravilhoso.